Eu, você, nós dois, aqui neste terraço, à beira-mar, o sol já vai caindo E o seu olhar parece acompanhar a cor do mar Você tem que ir embora, a tarde cai, em cores se desfaz, escureceu O sol caiu no mar e aquela luz lá embaixo se acendeu Você e eu Eu, você, nós dois, sozinhos nesse par A meia luz e uma grande lua saiu do mar Parece que esse par já vai fechar E há sempre uma canção para contar aquela velha história de um desejo Que todas as canções tem pra contar E veio aquele beijo E há sempre uma canção Para contar aquela velha história de um desejo Que todas as canções tem pra contar E veio aquele beijo Aquele beijo Que todas as canções tem pra contar E aí Que todas as canções tem pra contar Que todas as canções tem pra contar E aí Que todas as canções tem pra contar Que todas as canções tem pra contar Que todas as canções tem pra contar